A analista de sistema teve a bagagem violada durante um voo de São Paulo para o Espírito Santo. A dor de cabeça começou quando ela foi obrigada a despachar a mala. Falei que a minha mala tinha pertences sensíveis, frágeis, ela colocou uma etiqueta. E quando eu cheguei aqui no aeroporto de Vitória, a minha mala estava totalmente aberta. As minhas roupas, inclusive roupas íntimas também, estavam do lado de fora da mala. Tanto que eu reconheci a minha mala, não foi nem pela mala, foi pelas roupas que eu vi uma peça de blusa minha e falei, ué, aquela ali é a minha mala. Após liberar a mala, a jovem desconfiou que na parte de cima do avião ainda tinham vagas e acertou. Eu estava sentada numa fileira, o meu esposo em outra e a minha irmã em outra. E as três filas estavam vazias, tanto que aí meu marido pôde passar para o meu lado. O voo estava bem tranquilo, bem vazio. Marraine estava no mesmo voo e também foi prejudicada. Hoje ela recolhe os objetos quebrados durante o trajeto. Chegando na hora de descer, tinha pessoas com duas malas, malas maiores. E a gente não pôde levar as nossas coisas. Quando eu fui pegar a minha mala, mesmo falando que era frágil, que tinha objeto que quebrava, minhas coisas estavam quebradas. A gente foi conversar com a moça, que era responsável por fazer uma reclamação. Ela foi muito mal educada e disse que a Tana não se responsabilizaria por vasos e esse tipo de objeto. Sendo que eles tinham me falado antes que se responsabilizaria. Tanto a Érica quanto a Marraine tiveram prejuízos e passaram por constrangimentos. A pergunta que fica no ar é de quem seria a responsabilidade pelas malas que são violadas durante um voo comercial. Quem responde é o advogado Luiz Gustavo Tardim, que inclusive já passou pela mesma situação. A responsabilidade é da companhia aérea. Quando o consumidor adquire uma passagem aérea, ele está também adquirindo um serviço de transporte. Um contrato de transporte da bagagem dele. Então se a companhia aérea proíbe que ele carregue a bagagem dentro da aeronave, forçando ele a despachar a bagagem no compartimento, e essa bagagem posteriormente está adulterada, violada, danificada, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, determina a reparação integral do dano por parte da companhia aérea. Uma alternativa é acionar a justiça. Quando o consumidor entra na aeronave e ele verifica que ali dentro tem espaço, e isso tem sido recorrente, ele pode reclamar sim o direito de levar a bagagem dentro da aeronave, e a ANAC precisa fiscalizar para que esse tipo de procedimento não ocorra ferindo os direitos dos passageiros.